Segurança, saúde e o trabalho. Segurança, engenheiro, saúde e médico. Esse foi o modelo que o Brasil escolheu alguns anos atrás. Isso separou a gestão da saúde e segurança em dois programas que o professor mostrou ali agora. O PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, onde você entra no ambiente de trabalho, percebe os riscos, determina medidas de controle para que aquilo seja um risco controlado, e depois passa a missão para o médico. O engenheiro vai lá, terminou esse documento, passa para o médico. E o médico vai olhar aqueles riscos e aquelas medidas de controle e vai determinar medidas de controle da saúde do trabalhador. Esse modelo não é unânime no mundo. Nós escolhemos isso porque lá quando foi criado a necessidade do Brasil ter esses programas, isso foi uma coisa que veio de negociações internacionais, da OIT, do Banco Mundial, quando o Brasil estava lá buscando recursos fora do país. Tem que ter isso, senão a gente não vai mais conversar com vocês. Quando isso aconteceu, a gente falou, puxa vida, mas se a gente criar aqui um profissional dessa área, nós vamos demorar cinco anos para formar o primeiro. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar os engenheiros que nós já temos, ver se alguém tem curso de higienista, alguma coisa, e tinha o pessoal de Minas Gerais que tinha lá, ainda estão aí na nativa, os senhores, e vamos pegar os engenheiros que já existem e dar dois anos, ou um ano, na época era, de especialização para esses caras, e vamos formar um engenheiro de segurança. E vamos pegar os médicos que já existem, vamos dar uma pós-graduação de um ano para esses caras aí também, e formar o médico do trabalho. O problema é que o engenheiro, com 17 anos de idade, resolveu o que ele ia fazer da vida, e ele não gostava de gente nem de sangue. O médico, com 17 anos de idade, também teve que descobrir o que ele ia fazer da vida. E ele não gosta de cálculo, não gosta de estatística, e muitas vezes não gosta muito de administração. Por isso que ele escolheu medicina. O que o engenheiro de segurança faz? Mexe com gente. O que o médico do trabalho faz? Mexe com estatística. Aí começa a nossa bagunça na gestão da saúde e segurança do trabalho, que acabou ganhando sua forma através da legislação que veio posteriormente. Só que a nossa legislação, e aqui estão os nossos acadêmicos, que conhecem muito bem, estudaram, e quem já fez concurso também reviu, a nossa pirâmide de Kelsen. Onde você tem a Constituição, lá em cima com os objetivos da nossa nação, e logo abaixo as leis complementares, as leis que vêm regulando tudo aquilo, e você vai descendo na pirâmide, e lá no pezinho dela tem uma coisinha e lá escrito no meio de uma lista chamada portaria. As NRs são uma portaria. E mesmo assim nós não conseguimos atualizá-la. Ela organizou, mas ficou para trás. Tivemos um movimento grande nos últimos anos aí, NR12 veio, revimos o PPRA, revimos várias NRs. Mas muita coisa continua lá atrás. Como que a gente faz para operar nessa babel, nessa mistura de pessoas e ideias, uma disciplina tão necessária de vários conhecimentos, de muitos conhecimentos, que é a segurança e saúde do trabalho. Cadê o direito, Rodrigo? Ora, vocês acham que o empregador escuta o engenheiro de segurança, o médico do trabalho, com facilidade? Podem ter certeza que vocês furam a fila para falar com ele. O profissional do direito, ele é... É uma questão cultural nossa. O dono da empresa, ele quer saber do risco e do custo. O nosso discurso de um trabalhador mais feliz, um trabalhador mais contente, o empregador tem que pagar a folha dele no fim do mês. E tem que pagar os impostos dele. Ele fala, não adianta o cara estar contente se eu não conseguir pagar a minha conta. Então quanto é que custa isso? Vamos fazer uma campanha aqui para evitar dores lombares, porque a gente tem aqui uma estatística que está afastando muito em cima disso. O nosso FAP lá está mexendo, porque tem muito o código CID dos médicos de coluna. Tudo bem, quanto é que custa se eu fizer isso? E se eu não fizer, quanto é que custa? O médico não sabe falar de dinheiro. E o engenheiro de segurança também não sabe falar de dinheiro. A gente não ensina isso no curso de pós-graduação de engenharia de segurança do trabalho. Infelizmente. O FAP ajudou nisso. Os profissionais que não sabiam e não tinham como mostrar quanto custava a gestão de saúde e segurança do trabalho passaram a conseguir mostrar isso. Mostrei um cenário para vocês que é um pouco difícil, com algumas saídas, mas ontem a gente teve a divulgação do IBGE. Não sei se alguém viu isso. Tudo isso que eu falei para vocês, incluindo a CLT e o que tem embaixo, que é a nossa regulação de segurança do trabalho, não atinge metade dos trabalhadores do Brasil. Nós não conseguimos, até hoje, uma legislação e uma política que atenda na plenitude os trabalhadores brasileiros. Não existe. CLT, existe a NR. Com todas as suas dificuldades. Agora, os números que o IBGE nos mostrou ontem, em 2015. 44 milhões de trabalhadores em empresas privadas, sendo 10 milhões sem carteira. 4 milhões de empregadores domésticos sem carteira. 22 milhões de trabalhadores por conta própria. Que pode ser uma opção ou pode ser o trabalho precário. Nós sabemos do volume nos tribunais. Hoje mesmo eu marquei uma perícia, não queria mais marcar. Então, nós estamos lá, eu estou com o perito do tribunal, aqui na região. Eu marquei uma perícia para setembro. Eu avisei a vara, falei, escuta, eu não posso. Não, mas por favor, a gente quer que você faça essa perícia. Vai ficar para setembro. Vai. Você imagine se esses outros 40 milhões que estão fora aqui, caem para dentro da CLT e a gente está continuando no mesmo regime. Como é que a gente vai cuidar disso aqui? Como é que a gente vai regular isso aqui? Esse modelo de gestão, voltando, ele definiu que existem alguns tipos de risco. A legislação nos fala em riscos químicos, riscos físicos e riscos biológicos. Prazer em ver o Felipe, também colega ali, que é perito, engenheiro de segurança do tribunal, também presente. Que é uma classe também que é pior que não se fala. É uma crítica já. riscos químicos, físicos e biológicos. Daí com o tempo começou a aparecer dor lombar, começou a aparecer dor de movimentos repetitivos. Isso é físico? Não, não é ruído? Não é vibração? Isso é químico? Não, não é cloro? Não é arsênio? Isso é biológico? Não, não é o vírus que causa isso. É um problema muscular. Como é que a gente vai chamar isso? Daí veio a questão ergonômica, não prevista na legislação. Tudo bem. Corremos atrás, vamos lá, aprendemos. Estados Unidos já tinha isso na frente da gente, esse problema, fomos lá, desenvolvemos o ergonômico. Mas espera aí, o maior problema não é esses quatro riscos. O maior problema é amputação na prensa. O maior problema é queda de material no pé. Riscos de acidente, riscos mecânicos. Ok, vamos colocar também nos programas. A legislação, você precisa procurar lá. Uma frasezinha da NR que fala riscos químicos, físicos, biológicos, sem se esquecer de outros que possam existir, e tal, e a gente justifica colocar isso nos programas. Porque a legislação não foi concebida assim. E vocês tiveram hoje palestras interessantíssimas, na parte da manhã, falando do risco psicossocial. Que, segundo as estatísticas, será a praga do momento. Será o motivo de afastamento e de custos do momento. Será que eu tenho um programa que o engenheiro entra, levanta os riscos, passa para o médico, que determina exames, e eu toco o negócio? Aonde que entra o psicossocial? Como é que o empregador vai fazer a gestão do psicossocial para o bem dos seus trabalhadores? Como é que o trabalhador vai receber algo de organização da empresa para isso? O meu otimismo é porque a gente falava a mesma coisa da ergonomia. E a gente conseguiu desenvolver o negócio. O psicossocial, primeira coisa, é uma questão individual. O que é estresse para você, não é estresse para mim. Tem gente que você fala Rodrigo, você tem que dar uma palestra daqui a 15 minutos. Eu falo, sensacional. Tem gente que você fala que tem que dar uma palestra daqui a 15 minutos, a pessoa desfalece. Da mesma coisa que você fala para mim, Rodrigo, eu preciso de um plano de 5 anos. Eu falo, meu Deus. Fico 5 anos agoniado com o negócio. Não consegui resolver. Será que tem gente que vai fazer um plano, abrir 500 planilhas Excel com cronograma e ama aquilo. O trabalho, ele age nas pessoas de formas distintas. E a nossa grande inovação nos últimos anos na segurança do trabalho, para que os programas ficassem enxutos e perceptíveis, foi criar um grupo homogêneo de exposição. Onde você pegava trabalhadores que estavam expostos ao mesmo risco, colocavam ali para que as medições valessem para aquele grupo e as medidas de controle se pudessem aplicar naquele grupo. Como é que eu vou fazer isso com o psicossocial? Vamos para o mundo. Saímos para o mundo atrás de solução. Existe um modelo na Dinamarca, existe um modelo no Chile, existem vários modelos de percepção de risco psicossocial. A maioria é baseada em questionários aplicados no trabalhador, não na percepção de um profissional que entra no ambiente de trabalho. E começamos a trabalhar isso. Onde é que nós chegamos? No Brasil, não existe nenhum modelo oficial até hoje. Existe uma pesquisa, e daí eu dou aqui o parabéns e a honra para o SESI Paraná, que eles pegaram um modelo que era de Estocolmo, que é o COPSOC, um questionário que pega a percepção do trabalhador, realmente, adaptou para a língua portuguesa, aplicou em algumas indústrias de construção civil aqui de Curitiba, tem esse resultado de pesquisa, foi de dois anos atrás, um ano atrás, e pegou um outro modelo do Chile, que era de percepção da gestão. Então chegou lá e veio, escuta, tua empresa tem um programa, de prevenção de assédio moral, a tua empresa tem algum mecanismo que traz informação de tal forma assim para o trabalhador, e vai pontuando a empresa, e eles cruzaram esses dois questionários, e geraram o que eles chamam de um modelo de avaliação de riscos psicossociais. Seria um PPRA do psicossocial, que daí você vai para medidas de controle e passa para o médico tentar perceber isso. Só que totalmente desconectado do que é hoje o programa de prevenção de riscos ambientais. Nós vamos ter que bolar uma forma de que isso se oficialize, se organize dentro da nossa legislação. Ah, nossa legislação. Se diz uma colega juíza, muito honrosamente, me ligou pessoalmente, eu estou com um troço atrás da orelha aqui. Literalmente atrás da orelha. Eu falei, o que foi, doutora? Que eu posso lhe ajudar, né? Raramente a gente recebe um chamado direto assim do juiz. Não, eu tenho um laudo comigo, que está dando a insalubridade para uma menina que era operadora de telemarketing. E aqui ela está justificada pelo perito que fez, que deu essa insalubridade, tal item da norma de insalubridade que fala operadores de radiocontrole, radiotransmissores, tal, 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 insalubre em grau médio, qualitativo, não era nem ruído, não era nada, era qualitativo. Existe isso na norma até hoje. Ela falou, eu não me conformo com isso aqui, você pode dar uma olhada nisso? E eu, claro, doutora, como não, né? Desliguei e falei, ai, ai, ai. Por sorte, eu, quando eu nasci, não ganhei um ursinho de pelúcia, eu ganhei um decibilímetro do meu pai, para quem conhece, o Roberto Riva, o primeiro perito das varas do trabalho aqui. Então eu cresci, eu falei na hora, peraí, pai, me ligou a doutora, pela primeira vez na história, me ligou a doutora, aconteceu isso e isso, e ele, burrinho. Eu falei, o que foi, pai? Leia o título desse capítulo. O título era riscos químicos. Eu falei, desculpe, mas eu me senti mais burrinho ainda. Antigamente, o pessoal que fazia código morse, ou utilizava rádio de galena, com uma pedra de chumbo do lado do ouvido, e esse chumbo dava a insalubridade. E isso está na norma até hoje. Quem não conhece o rádio de galena, como um jovem, como eu, não consegue dar esse nexo? E se eu vejo uma operadora de telemática, ela é a operadora de rádio transmissor? É. E está na norma. Então a gente convive com essas coisas e tem que ir adaptando. E os peritos do juiz têm muita responsabilidade nisso. E daí vem a nossa outra crítica. Qual é o formato dos peritos do juiz hoje? Nomeados, sem carreira, sem um modelo, uma coordenação, uma orientação de padrão dentro do tribunal, cada um no seu a forma de fazer perícia. e é um momento importantíssimo, porque é a hora que o tribunal, queira ou não queira, conversa com a empresa tecnicamente. Esse cidadão que faz um laudo, ele pode ajudar muito. Ele pode simplesmente entrar lá e dizer ó, tem explosivo, é periculoso. Ou ele pode falar ó, tem explosivo, não está demarcado. E não existe nenhum cuidado para que as pessoas não se aproximem. Opa, a empresa já sabe, peraí, então as pessoas não podem chegar perto, eu tenho que demarcar. Então, às vezes são sutilezas, estou dando um exemplo bobo, mas são sutilezas que podem ajudar. E a gente tem que ver várias iniciativas tentando educar as empresas, sendo que elas estão olhando para o passivo delas, para prevenir o passivo. E essa conversa entre o tribunal e a empresa não ajuda a coibir o passivo muitas vezes. O perito quer fazer rapidamente, entregar, fazer uma aula na quantidade que der, esperando que alguma guia de retirada de um processo de seis anos atrás caia para ele receber, porque esse que ele está fazendo hoje ele vai receber daqui a quatro anos no final do processo. Isso é verdade. Existem alguns artifícios de adiantamento e tal, ainda com alguma dificuldade, graças à corrigidoria que fez um provimento. Então, assim, não é uma coisa que flui, não é um profissional de carreira técnica do tribunal que vai lá, é um perito nomeado que passa também por dificuldades. E essas pessoas têm tudo na mão. O perito que entra na empresa pode ajudar muito, tanto o tribunal como trabalhador e empregador. Outro erro básico. As empresas, hoje, procuram agilidade. Apesar de que o engenheiro que levanta o risco, a norma fala que primeiro a empresa tem que ter um médico. Ela coloca o médico no trabalho antes do engenheiro de segurança. Então, aquele que tem que perceber o risco para passar para o médico não existe. E o cara que vai lidar com o risco para a saúde já está lá. Essa é a primeira troca de... Não tem um raciocínio muito claro de como, tecnicamente, isso funciona. E as empresas partem para soluções tecnológicas hoje. Softwares de gestão de saúde e segurança. Fica aquela correria na empresa para você inserir o dado que precisa estar no software para poder emitir um PPP para a Previdência ou alguma coisa assim. E você não está olhando se o cidadão está fazendo a atividade da forma correta e com qualidade. se ele está tendo um vestiário adequado ou se a ferramenta está adequada. Porque você tem que fazer o quê? Você tem que coletar o dado para colocar dentro de um software. Os técnicos de segurança são os que mais sofrem com isso. Os caras viram vão lá fazer o curso de técnico de dados e esquecem a segurança do trabalho porque ele tem que ficar colocando o dado o dia inteiro. Isso vai ter um impacto maior ainda com a entrada do E-Social durante algum tempo. Até que todo mundo entre na jogada. O que é o E-Social? É o novo modelo do sistema SPAY onde todas as informações da empresa ligadas à arrecadação e agora também de gestão de pessoas e segurança do trabalho estão num sistema único. E lá a Previdência observa, o Ministério do Trabalho observa e a Receita também observa. Só que eu tenho que colocar os riscos, eu tenho que colocar quem está exposto ao risco, se ele muda de função tem que mudar de função na hora. Os nossos programas de papel vão ser meros acessórios. porque a empresa vai colocar tudo em uma vitrine. E as empresas chegam para mim e falam escuta, tem um softwarezinho para o E-Social e eu falo escuta e primeiro veja se os seus riscos estão ok, se as pessoas estão protegidas e se você tem as proteções adequadas porque se você tiver o software e colocar tudo no software e se estiver errado você vai tomar um no dia seguinte você vai tomar uma cacetada aqui. E daí o empregador olha para a gente assim mas puxa vida mas por que é tão importante? não tem que ter o documento? Eu estou tendo o documento. E daí eu pergunto para vocês e eu quero deixar essa pergunta na cabeça de vocês. Qual é o modelo de educação de saúde e segurança que nós temos no Brasil? Alguém pode me responder em duas palavras? Três? Uma frase? Nenhum. Ou vários e a gente não fala a mesma língua. O trabalhador que reclama do empregador o empregador que reclama do trabalhador está na mesma situação. Você chega para um e pergunta por que você usa protetor auricular? Ele teve treinamento ele recebe ele troca ele higieniza ele faz tudo. Por que você usa protetor auricular? Ele fala porque o técnico de segurança manda. E daí você chega para o empregador e fala por que você faz exame periódico no teu trabalhador? Desculpe quem já ouviu isso nas minhas aulas nas minhas palestras mas ele olha para você e fala não, eu faço porque a lei manda. Gente o trabalhador tem que olhar para você eu uso protetor auricular senão eu vou ficar surdo não vou poder mais trabalhar minha família vai passar fome. O empregador tem que olhar para você e falar eu faço exame periódico para ver se ninguém está ficando doente aqui dentro da minha empresa ou fora dela e eu possa tomar uma atitude para evitar que isso aconteça eu perco a mão de obra uma família perca seu arrimo sei lá ele tem que ter noção que isso é problema do trabalhador eles não têm. Estou falando dos dois lados dos dois lados é automático advogados estão dentro dessa também tem escritório que eu olho qual é o escritório eu não preciso estudar o processo para fazer a perícia se tiveram esforço mudaram o artigo ali ou a reclamante ou reclamante os pedidos são os mesmos e com todo respeito doutores agora momento histórico com a nossa revisão de tudo a justiça gratuita tem que ter critério tem gente que pede perícia não vai ninguém na perícia não sabe para que existe a perícia tem trabalhador que chega na frente da empresa e fala não sei o que eu vim fazer aqui doutor o meu advogado mandou vir aqui hoje nesse horário não, você está dizendo que você tinha contato com produto químico não, não, não eu usava tudo eu tinha luva não tenho nada contra a empresa nesse aspecto gente, isso não é um nem dois semanalmente a gente escuta isso a cada cinco perícias as duas o reclamante não aparece então que vulgarização é essa? o advogado agora joga a rede desculpe eu falar isso é pesca de tarrafa que a gente chama joga aquele negócio e o que vier veio quesitos desculpe mas a gente pede insalubridade e pergunta se tem explosivo pede periculosidade e pergunta se tem agente biológico não se dá o trabalho de ler uma norma de três páginas ali que é NR15 então isso tudo vulgarizou essa gestão ao ponto que as pessoas não sabem exatamente onde investir seu dinheiro para proteger o trabalhador tem trabalhador que comparece ao RH e fala escuta não tem um lugarzinho com insalubridade para vir trabalhar aí para ganhar um pouquinho mais tem uma periculosidade tem periculosidade será que eu posso trabalhar naquele negócio que troca o bujãozinho de gás da empilhadeira por 30% de aumento são adicionais que foram criados para punir financeiramente o empregador e tem empregador que você pega na origem de empresa que estava a custos insalubridade periculosidade ele já põe no está no preço final do produto ele paga o negócio já não machuca o cara já entra na gestão dele então assim é um momento complicado por quê? a gente já não fez a legislação atingir todo mundo e agora nós vamos flexibilizar algumas coisas devem acontecer vocês tiveram aí as notícias das últimas noites com a mudança do regime infelizmente nenhuma diretamente para a saúde e segurança mas isso deve acontecer esperamos que aconteça mas de certa forma é um momento de dúvida de como é que nós vamos fazer a gestão dos trabalhadores nesse novo cenário é um desafio mas se nós não conseguimos até hoje com toda a rigidez da CLT das normas com os tribunais com tudo fazer o que está ali funcionar para mais da metade da população a gente não conseguiu fazer isso da população que trabalha e agora como é que vai ser? a gente precisa se reinventar e se organizar urgente e aí está RH está o jurídico o engenheiro o médico técnico de segurança e dois personagens que eu não falei o empregador e o trabalhador se essas duas partes não olharem para esse assunto como objetivo comum a gente está frito um põe um escudo e o outro vê com oportunidade o outro vê isso com um custo o outro está tudo errado e os advogados têm um papel fundamental o advogado é ouvido vocês mexem com o risco e com o dinheiro dos empregadores ou vocês mexem com o prejuízo e o anseio do trabalhador com a proteção que ele deveria ter e não teve vocês conseguem ajudar eu tenho certeza disso e eu espero um dia poder chegar e perguntar novamente para vocês qual é o modelo de educação que nós temos aqui e a gente saber qual é a educação de saúde e segurança que a gente faz deixa eu ver se estou esquecendo alguma coisa gente que eu separei para falar para vocês aqui frente a um novo cenário nós temos os desafios da nova novo regime jurídico nova legislação e nós temos um cenário que também está sendo muito falado que é o envelhecimento da população e isso não tira o trabalhador também e nós não temos o hábito de estudar ou proteger o trabalhador com a observação da idade dele a proteção que a gente põe para um rapaz de 20 anos é a mesma que a gente põe para um senhor de 60 dentro de uma empresa a gente acha que é aquilo proteger o número do PIS é esse o nome dele é esse e não olha a idade tem diversas críticas não vou entrar em questão política aqui de forma alguma de forma alguma mas alguma flexibilização é necessária para que você possa adaptar as necessidades dos trabalhadores eu estou falando da questão técnica da engenharia de segurança tem pessoas que tem melhor rendimento em 6 horas tem gente que tem melhor rendimento em 8 tem gente que tem melhor rendimento em 4 tem gente que vai ficar satisfeita com o trabalho e viver muito bem e fazer sua função em 4 horas dentro da empresa principalmente as pessoas com mais idade que olham já percebem já viram aquela repetição de 10 vezes daquela situação e conseguem matar a charada rapidamente e tem gente que precisa de 8 horas e tem gente de processo que tem que estar 8 horas para fazer o processo rodar essas diferenças para a questão de saúde quando você fala de saúde mental e daí cruza a questão da idade e do envelhecimento com a saúde mental são fundamentais a gente precisa de pesquisa dentro das academias precisa de pesquisa em parceria com as empresas com os empregadores os sindicatos agora tem que entrar junto nisso também para a gente poder realmente atender a mão de obra trabalhadora dentro da necessidade que ela tem e ela não é uma só ela tem mulheres ela tem homens ela tem pessoas de idade ela tem jovens tem gente imperativa tem gente calma e está na hora de você olhar isso porque o maior número de afastamentos vocês viram hoje de manhã são as doenças da psique que estão vindo com tudo e a gente não sabe muito bem para onde correr gente pediram-me encurtar um pouquinho a minha fala eu vou agradecer a vocês fico à disposição eu não trouxe nenhum slider de contato mas vocês têm ali o meu sobrenome no programa meu e-mail ali é peritomeister que é o meu sobrenome é arroba gmail.com fiquem à vontade sempre vai ser um prazer ajudar todos peço desculpas doutor se eu de alguma forma me dirigindo às questões aqui do tribunal e da nossa atividade na perícia mas eu acho que é importante a gente colocar que as pessoas muitas vezes não entendem como é que as coisas funcionam e operam e hoje é um momento muito difícil pelo volume de ações no tribunal pela forma que nós peritos estamos trabalhando não sei acho que não somos nós acho que o sistema merece uma organização melhor em pró da saúde e segurança do trabalhador novamente parabéns ao programa trabalho seguros desde o início estou lá todo dia no site vendo meus processos já entro ali vejo o que está acontecendo já pude participar como ouvinte em outras oportunidades que só expandir para cada comarca cada vara isso é sensacional e eu me coloco à disposição em nome de todos os peritos do tribunal regional da nona região no que a gente puder contribuir também vai ser um prazer para nós porque é o nosso trabalho e nós vemos no dia a dia as dificuldades de todos os personagens dessa história tá bom gente obrigado pelo tempo de vocês foi um prazer estar aqui novamente valeu